Eu começo falando a respeito de modernização no agro gaúcho. Isso porque um aplicativo que foi desenvolvido por cooperativas tem facilitado a entrada de produtores em relação a tomada de crédito e também a revisão de contratos. É o que nós vamos conferir na reportagem de Graciela Caíno. Os agricultores gaúchos estão contando com uma importante plataforma digital para ajudar na gestão das suas propriedades. O aplicativo SmartCopy foi criado por um grupo de cooperativas. Essa tecnologia inovadora visa unir o campo, a pesquisa, maximizando a produtividade. Criada por 28 cooperativas estaduais, sob a liderança da FECO Agro Rio Grande do Sul, a plataforma oferece uma ampla variedade de funcionalidades. Já o referenciamento, monitoramento por imagens de satélite, registro de ocorrência de ervas daninhas ou pragas, análise de solos, gestão de máquinas e equipamentos, dose de produção, registros sanitários e muito mais. Hoje a plataforma serve para fazer a gestão e o monitoramento de toda a propriedade rural. Então, ela vai muito mais além de um olhar agronômico. Então, ela vem dando a possibilidade do produtor olhar mais tecnicamente, economicamente a sua propriedade. Então, ele vai conseguir ali listar todos os seus manejos que foram realizados. E, a partir disso, vai conseguir identificar o que ele vem dando certo na sua propriedade e também identificar onde ele tem espaço para melhorar. Por exemplo, quando ele identifica que algum talhão está com bom desenvolvimento vegetativo, ele tem as informações de época de semeadura, aplicação fitossanitárias que foram feitas, quais os manejos que foram realizados dentro desse talhão, assim como também pode comparar com informações climáticas. Então, dando mais assertividade nas tomadas de decisões. O Rio Grande do Sul enfrenta constantemente problemas climáticos. Por isso, um grande destaque da ferramenta é a previsão do tempo por talhões, bem como o acesso a estações meteorológicas em tempo real. Então, hoje, dentro do aplicativo, o produtor tem acesso a uma previsão do tempo a nível de talhão. Então, ele consegue, a partir do momento que ele desenha o seu talhão, ele consegue ver as condições climáticas para aquele talhão que ele está desenhando, né? E também acompanhar as estações meteorológicas. Hoje, a gente conta com uma rede de estações meteorológicas de mais de 70 estações, que disponibilizam dados a tempo real, né? Para o produtor de velocidade do vento, temperatura do solo. Então, todas as informações a tempo real na palma da mão do produtor. A ferramenta é gratuita e 70% dos usuários são de pequenos produtores, com mais de 11 mil usuários ativos e mais de 1 milhão de hectares mapeados. O aplicativo ainda conta com o Conecta, que é um chat de relacionamento que proporciona ao produtor rápido contato com os técnicos. De Cruz Alta, Rio Grande do Sul, Graciela Caíno. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto